o lugar é esse como eu vim parar aqui essas luzes esses arcos isso aqui parece um elevador do não pode ser no esconderijo do gabriel agreste e essa cara de assustado só pode significar tretas é parece que tem coisa bombástica vindo aí fiquem ligados que vem mais alerta miraculos por aí